Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E é daqui que sai o chuco, Amandinha. É mais ou menos, né, Melvinha? Ali, ó, é uma chuquelha. Mas a mamãe faz o chuquinho, coloca ali e a gente aperta o botão do sabor que a gente quer. Ah, atendi. Ah, será que a mamãe hoje podia fazer um chuco assim de gaviola? Ah, pode sim. A gente até pode pedir pra ela fazer um chuco de gaviola. Mas eu não sei qual é a receitinha que ela vai fazer hoje. Mas aquelas crianças ali do outro lado, com certeza sabem qual é a receitinha? Ei, criança, você sabe assim, por acaso, qual é a receita que a mamãe vai fazer hoje, sabe? Se você sabe, quer ver aqui pra gente saber. Ah, você não é nossa criança. Você nunca viu uma receita de papinha aqui. Então corre pra se inscrever no canal e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Olá, amiguinhos. É isso mesmo. Hoje nós temos receita de papinha e de suquinho também. Você viu aí, Melvinha? Vai ter chuco. Caramba, mas sempre dá chuco pra gente na hora do papar. Pra nossa brincadeira, bagunça, receitinha de hoje, eu vou usar creme branco. Pode ser creme de cabelo, creme de corpo, qualquer creme que você tenha na sua casa e que não esteja usando mais. As nossas papinhas de hoje serão abóbora com carne moída e beterraba com carne moída. Porque a abóbora e beterraba faz muito bem pra saúde. E com uma carne moída, então, fica muito mais deliciosa. Vou usar esses dois potinhos que são de maçãzinhas pra guardar a papinha das minhas babies. Duas colheres pra elas paparem. Pra fazer a carninha moída, eu vou usar essa massinha aqui, que é de uma cor marrom clara. E fica parecido com os pedacinhos de carne que eu já vou fazer. O suquinho das meninas vai ser de framboesa, eu vou usar esse corante rosa. E um suquinho de melão, que eu vou usar esse corante verde. Essas aqui são as mamadeiras das minhas princesas. Um pouquinho de água. E eu vou usar esse liquidificador aqui pra bater a papinha. Vou começar colocando o creme no liquidificador. Vou colocar uma quantidade legal pra encher o potinho. Pronto. Eu acho até que já foi muito. Eu vou fazer primeiro a papinha de abóbora com carne. Então eu vou colocar algumas gotinhas. Opa! Acho que já está bom. Porque se eu colocar muito forte, não vai dar pra ver a cor da carne moída. É só jogar aqui. Opa! Vou fechar o liquidificador. E vamos bater. Hum! Está ficando muito cremosa. As meninas vão adorar. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Vamos lá, crianças. Todo mundo. Que delícia! Que delícia! Hum! Eu acho que já está bom. Vou tirar aqui. E vamos ver como ficou a nossa papinha. Uau! Ficou muito linda! Olha que cor brilhante que ficou essa papinha, hein? Ficou super divertida. Agora eu vou reservar. E vamos começar a fazer as bolinhas de carne. Eu vou usar essa espátula aqui pra ajudar eu pegar algumas bolinhas aqui. Alguns pedacinhos. E transformar em bolinhas. É só pegar um pedaço bem pequenininho. E fazer uma bolinha. Olha só que bonitinho. Ficou uma bolinha bem pequenininha. Igualzinho de carne moída. Vou colocar ali na mesa. E vamos fazendo mais bolinhas. Podem ser de tamanhos diferentes. Porque a carne moída nunca é do mesmo tamanho. Então não tem problema. Fazendo mais bolinhas. Vamos pegar um pouquinho mais aqui. E fazer um pouco mais de bolinhas. Pra ficar uma papinha de carne super deliciosa. E as meninas e meninas adorarem. Ficaram prontas as minhas bolinhas de carne moída. Vou fechar aqui. Agora eu vou colocar na minha maçãzinha. Olha só que legal, hein? Que super fofinha. Vou colocar aqui um pouco da minha papinha. Não vai caber tudo. Porque eu fiz muita papinha dessa vez. Agora é só colocar as bolinhas de carne. Em toda a papinha. E depois eu vou mexer bem de levinho. Pra as bolinhas não se dissolverem. Então vamos mexer bem de levinho já já. Colocando todas as bolinhas. Pronto. Agora eu vou mexer. Bem devagarzinho. Pra as bolinhas se misturarem na papinha. E olha só como ficou bem fofinha. Cheia de bolinha de carne. Olha só. Que delícia! A primeira papinha já está pronta. É de abóbora com carne moída. E agora vamos lá pra mais uma papinha. Agora a papinha de berinjela. Vamos colocar um pouquinho de creme. Opa! Já está bom. Aqui tem um pouquinho de água. Vou colocar algumas gotinhas desse corante violeta. Porque a berinjela é um pouquinho preta. Um pouquinho roxa. Então vou colocar uma. Uma gotinha já está bom. Pra não ficar muito escuro. Não ficar parecendo de blueberry, né? Vamos mexer um pouquinho. Agora é só despejar tudinho aqui. Vamos fechar. Batendo! Vai papinha! Fique uma papinha bem deliciosa. Para as minhas meninas adorarem. Olha que linda! E super cremosa. As meninas vão amar. Vamos papinha. Eu acho que já está bom. Deixa eu ver como ficou essa papinha. Qual a cor. Ah! Ficou um lilás bem clarinho. Não ficou muito escuro. E agora se parece uma papinha de berinjela. Abrir aqui. Vou colocar a nossa papinha na maçãzinha. Vamos! Opa! Que delícia! Super cremosa! Olha só que bonitinho! Agora é só misturar bastante. Para a carninha misturar na papinha. E olha como ficou legal! Opa mamãe! Fazendo bagunça! Não pode fazer bagunça! Olha aqui. Com bastante pedacinho de carne. As minhas meninas vão amar essa papinha de hoje. E ela está bem suculenta. Bem cremosa. E com bastante carninha. Viu aí Meljinha? Hoje que eu vou me faltar. Eu também. Eu estou com tanta fome. Que faz uns calheta anos. Mel faz calheta anos. Que a gente não come nada. Ah! Só a mandinha mesmo. Já pensou se a mamãe deixa as crianças por 40 anos sem comer? Não pode! Nós vamos fazer o suquinho bem nessa máquina aqui. Aqui tem morango, abacaxi e laranja. Mas nós vamos fazer o suquinho de melão. E de framboesa. Então vamos lá. Eu vou começar tirando essa parte aqui. Agora é só colocar um pouquinho de água desse lado de cá. E um pouquinho de água do outro lado de cá. Aqui vai ficar o suquinho de melão. Então eu vou colocar duas gotinhas do nosso corante de limão. Porque o melão é meio verdinho, meio amarelado. Opa! Já foi bastante. Já chega. E desse outro lado vai ser o nosso suquinho de framboesa. Então eu vou colocar algumas gotinhas do nosso corante rosa. Vamos ver. Opa! Já caiu até demais. Esses corantes adoram cair muitas gotinhas. Vou fechar aqui. Eu tenho a mamadeira das minhas babies. Vamos abrir. Vou colocar aqui e vai sair o suquinho. Primeiro suquinho de melão. Olha que coisinha fofa que tá saindo aqui esse suquinho de melão. Ele tá uma cor bem linda. Bem parecida com melão. E o segundo suquinho nós vamos colocar bem aqui. Que é um suquinho de framboesa. Vamos lá. Olha que cor linda. Um rosa bem clarinho. Igualzinho de framboesa mesmo. Ah, as meninas vão adorar esse suco. Bem, dessa vez eu acho que eu postei a primeira, né mamãe? Pode sim, Amandinha. Qual papinha que você quer e qual suquinho que você vai querer? Ah, eu vou querer a papinha de berinjela e o suquinho de framboesa. Então tá bom. A Amandinha vai comer a papinha de berinjela com carne. Olha como ela tá super bonitinha, essa papinha de berinjela. Cheia de pedacinho de carne. E tá super suculenta, Amandinha. Ah, isso eu já tô chorando. Manda pra cá, mamãe. Toma, Amandinha, é bocão. Hum, hum, que delícia, mamãe. Hum, mais, mamãe, mais. Calma, Amandinha, eu vou te dar mais. Hum, que gostosinho. Ah, que delícia, mamãe. Hum, hum, que bom. Hum, tô gostoso. Eu dói a papinha, mamãe. Eu sei, Amandinha. Hum, mamãe, eu já beijei carne, mamãe. Ah, desculpa, Amandinha, olha aqui, ó. Um pedacinho de carne, tá vendo? Tô vendo, mamãe, eu quero. Vamos lá, então. Hum, que gostoso, mamãe. Hum, papinha com carne é muito chocolate, né, mamãe? Claro, Amandinha, é bom, faz bem pra saúde. Hum, adoro papinha com carne. Ai, meu Deus do céu, manda mais pra cá, mamãe, manda. Toma, Amandinha. Hum, hum, muito bom. Mais, 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 mais. Ai, Amanda. Pronto, agora é hora de tomar um pouquinho de suquinho pra poder descer no seu caninho aqui, tá bom, Amandinha? Calma, mas tá muito bom. Toma. Hum, hum, chucurador. Hum, é de fabulejo, mamãe. É sim, mas fica quietinha, Amandinha. Tá bom, mãe, eu tô quietinha, só tomando chucurador. Hum. Hum, que gostoso. Hum, chucurador. Pronto, chega, agora vamos continuar com a minha papinha. Tá bom, mamãe, vamos continuar. Ai, meu Deus do céu. Esqueve a vida. Hum, hum. Ai, Amandinha, não baba. Tá bom, Amandinha, não baba, não. Hum, que delícia. Ai, como é bom, mermê. E pra cheia de casa aqui, a tia gosta de comer? Amandinha, não é a hora de ficar falando, Amandinha. É a hora de comer. Ah, mamãe, eu bichinho chame. Hum. Ai, Amandinha, olha que lambança. Vocês de casa, amiguinhos, vocês gostam de comer comidinha com carne? Qual é a carne que vocês gostam mais? Carne de cocó, carne de boi, carne de porquinho, ovo. Ah, mamãe, eu adoro ovo. Ah, eu sei, Amandinha. Você adora tudo. Já chega que já está bem alimentada por hoje. Poxa, mamãe, pule amanhã. Amanhã você come de novo, Amandinha. Mas não era melhor, assim, eu já comer tudo hoje pra não te já comer amanhã? Ah, e se por acaso você comesse tudo hoje, você não ia querer comer amanhã, Amandinha? Ah, eu comia por depois de amanhã. Vamos lá, Melzinha. Sua papinha é de abóbora. A Melzinha está gripadinha, por isso ela tem que comer bastante. Né, Melzinha? É, mamãe, eu estou gripada. Vamos lá. Ah, mamãe. Isso. Vamos papar. Chega de conversa, Mel. Não, obrigada. Brincadeirinha. Olha a voz da Mel, está gripadinha. Tadinha da Mel. Obrigada, mamãe. Não, Melzinha, tem que comer tudo pra você poder curar do resfriado, Mel. Comi tudo. Não, ainda falta. Estou satisfeita. Não, Melzinha. Brincadeirinha. Vou pegar uma carninha aqui pra você, porque carninha faz muito bem pra saúde. Mãe, por favor. Vou te dar, Melzinha. Que delícia. Ixi, Melzinha. Deixa eu ver se o narizinho está tupido. Não. Não, está limpinho o narizinho da Melzinha. Vamos lá, Melzinha. Papando tudo. Deixa a mamãe te dar um pouquinho de suco. Vem cá. Você vai ter uma saúde de sua? Não. Toma um suquinho de limão pra descer o papá no caninho. Não, Melzinha. Fica quietinha, Melzinha. Eca. Ai, essa Melzinha não sossega, né? Para de falar, Melzinha. Para de tagarelar, minha Mel. E vamos comer. O que foi? Vai dizer que você não quer mais. Só mais um pouquinho, tá bom, Mel? Mamãe, mamãe. Eu sei que você está com a gargantinha doendo. Mas come só mais um pouquinho pra poder melhorar. Quando a gente está dodói, criança, a gente tem que comer direitinho pra melhorar. Isso, calma. Isso, tudo vai ficar bem, Melzinha. Vamos lá, mais um. Que arrotão, hein? Tá bom, já chega então, Melzinha. Melzinha, por favor. Não, já chega. Eu sei que você já não está mais conseguindo comer. Pronto. Melzinha, o que? Que olho cachorro aqui está tão engaixada? Ah, amontinha, eu estou um pouco guifado. Quando eu como, minha gargantinha dói. Ah, então se achim, olha só o papá pra mim. Porque minha gargantinha não está doendo nada. Ei, Quimxa. Você aí do outro lado. Você, quando está assim com a gargantinha doendo, você fica ruim de comer? Fica? Fica? Não pode. É isso mesmo. Tem que comer tudo. Você tem que se forçar pra comer, porque senão você nunca fica boa, sabia? E também, não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. O cheiro eu faço de lalanja ou de limão. Ah, mas também de ervilha é tão bom. Ai, de mulango. Ai, de celeza. É tudo bom. Ei, mas você é de casa. Minha criança já chegou, né? Você sabia, sim, que hoje vai ter um cujinhando com a amandinha. É isso mesmo. Eu vou fazer um papá muito gostoso. Claro que é papinha, né? Porque eu adoro papinha. Ah, mas você do outro lado não me conhece? Você nem sabe que eu sou joiuda. Ah, se você não me conhece é porque você não é minha que ancha. Corre aqui, então, pra x escrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ai, hoje tem papá gostoso. E eu vou apresentar pra vocês a minha cobaia, quer dizer. A minha experimentadora de papinha. É, sou eu mesmo que acha. Sou eu que vou ser a covaia da amandinha. Será que o papadeiro vai estar gostoso? Eu espero que sim, porque eu só gosto de macarrãozinho. Assim, ó. Não, que atula. Hoje não tem noodles pra você nem macarrãozinho. Hoje é papinha. Eu tenho certeza que você vai adorar que minha receita é assim fantástica. Mas eu também vou ter uma copilhota. Que é de gê, né? Uma cefe de cujinha número 2 pra me ajudar. E vocês sabem quem é? Parece aí minha cefe. É isso mesmo. A mamãe vai me ajudar pra gente papar. Porque que ancha na cujinha, xoxinha, não pode. Tem que ter o mamãe, o papai, a tia, a irmã, alguém adulto pra ajudar. Então, vamos lá, cambada. Eu vou usar a minha batadeira. Porque eu quero que fique muito quemoja essa minha papinha. Agora é com vocês a minha assistente de cujinha. Mamãe. E mamãe, vai lá mostrar a receitinha pras guianjas. Olá, amiguinhos. Essa nossa receitinha é muito divertida, gostosa pras nossas babies e facinho de fazer. Se você não tiver uma batedeira dessa aqui em casa, igual a gente tem aqui, olha, ela liga de verdade. Ah, não tem problema. Você pode misturar também com a colherzinha ou com qualquer outra coisa que você tenha aí na sua casa. Ixi mesmo, mamãe. Vamos começar com a papinha de ervilha. Tá certo então, Amandinha. Pra papinha de ervilha, eu vou usar esse copinho muito fofo, que é do Nemo. Olha que fofinho. Eu vou colocar só um pouquinho de água. Assim, olha. Pra poder diluir o nosso corante. Eu vou usar esse corante verde aqui, que é um verde folha, que parece com a ervilha. Vou pingar aqui umas quatro gotinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou misturar pra ver se já tá uma cor legal. Vamos ver. Ah, eu acho que precisa de mais duas gotinhas pra ficar com uma cor um pouquinho mais forte. Uma, duas gotinhas. Pronto. Agora eu vou mexer. Depois eu vou colocar essa aguinha bem aqui na minha batedeira. Eu vou tirar essa parte aqui pra ficar um pouquinho mais fácil. Vou colocar aqui. Vou usar um pouquinho de farinha de trigo pra dar uma consistência bem legal na papinha da meninas. Uma colherzinha, duas, três colherzinhas. Eu acho que já está bom. Mas isso vai depender da quantidade de papinha que você quer fazer e também de como que você quer que ela fique. Mais cremosa ou menos cremosa. Agora eu vou bater e vamos ver como vai ficar. Olha que lindo! Está ficando uma cor muito linda. Olha só que legal! As meninas vão adorar essa papinha. E eu aposto que a minha Luísa vai dizer que papinha é mais gostoso do que macarrãozinho. Porque ela adora macarrãozinho. Vocês viram ela falando noodles, noodles. Noodles é macarrãozinho em inglês, né? Então vamos lá. Na verdade, macarrão. Noodles é macarrão. Será que já está bom? Vamos ver. O selo já está delicioso, mamãe! Eu também acho, Amandinha. Mas ainda tem umas bolinhas. Está vendo aqui, crianças? Olha só. Ainda tem uns pedacinhos de farinha. Então eu vou bater um pouquinho mais. Vamos lá. Batendo um pouquinho, mas para misturar tudo bem direitinho. E essa papinha de ervilha ficar bem cremosa. Igual a minha Amandinha gosta. Essa receita é da minha Amandinha. Foi ela que me ensinou. Vamos ver se vai dar certo no final, hein? Quem acha que vai dar certo aí de casa? Quem acha que vai dar certo? Escreve aqui assim. A Amandinha é uma boa cozinheira. E quem achar que não vai dar certo, escreve. A Amandinha vai fazer bagunça. Vamos ver o que vocês acham, hein, crianças? Olha lá. Eu acho que já está boa. Deixa eu tirar aqui essa parte para ficar mais fácil para eu ver. Olha só como é que ficou. Ficou bem legal. Ficou um pouquinho líquida. Você pode fazer um pouquinho mais durinha. Mas eu prefiro assim. Porque dessa forma é mais difícil de entupir o caninho das babies. Porque elas têm um caninho que pode entupir, né? Então sendo líquida é mais fácil. Depois que elas comerem, é só dar um pouquinho de água. Que desce tudo para a fraldinha. Vamos lá. Já está bem batidinha. Agora eu vou colocar um pouquinho em cada pratinho. Uma, duas, três, quatro colherzinhas. Cinco. E aqui, uma, duas, três, quatro, cinco colherzinhas. Ainda sobrou bastante. Então eu vou derramar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Pronto. Agora acabou tudinho. Está vendo aí, Lulu, como está bonita? Eu aposto que você vai adorar a minha papinha. Oh, eu desconfio. Maldita, eu gosto mesmo de macarrãozinho. Que atulha. Calha, chama, taca e deixa a mamãe te dar para você ver se você vai gostar. É verdade, Lulu. Tem que experimentar o papazinho novo. Não pode comer sempre o mesmo papar. Vamos lá experimentar. O que você achou, Lulu? Me dá mais um pouquinho. Mamãe, vai eu ter certeza. Tá bom, Lulu. Mais um pouquinho. E aí, agora já deu para ter certeza? Nem tanto, mamãe. Me dá só mais um pouquinho. Docinho, Lulu. E agora, o que você achou, Lulu? Ah, mamãe, eu posso falar a verdade? É claro, minha Lulu. Eu achei que está assim. Maravilhosa. Ah, eu sabia, Lulu. Toma mais um pouquinho. Eu agora adoro papinha de arrozinho, mamãe. Me dá mais, mamãe. Mamãe. O que foi, Lulu? Da próxima vez, assim, eu posso colocar um pouquinho de macarrãozinho de arrozinho, nudos, nudos, nudos nessa receita? Vamos pensar. Se as crianças quiserem que a gente faça uma sopa de macarrãozinho, a gente pode fazer. Ah, tomara que as crianças queiram. Hum, que delícia, mamãe. Viu aí, lingaluda? Como é gostoso. Agora me abre, mamãe, dá pra mim. Tá bom, Amandinha. Realmente, agora é a sua vez, né? Porque a Lulu já papou, agora é a sua vez de papar. Hum, que delícia, mamãe. Com a Amandinha, não precisa nem perguntar se tá bom, né, Amandinha? Calha o que não, mamãe. Hum, hum. Chie, papai, é chimpibão. Ah, é verdade, né? Tem que se alimentar direitinho. Hum, comer também sopinhas. Isso aí, hum. E essa sopinha é muito boa, mamãe. Chopinha verde é bom, né, mamãe? É sim, Amandinha. Tudo que é verde, assim, no pratinho. Hum, 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 hum. Ai, meu Deus. É bom, faz bem pra saúde. Hum, hum, eu adoro cojá verde. Hum, hum, eu adoro malher. Mamãe, mamãe. Que foi, Amandinha? Com o cabelinho, espera acabar de comer, depois você fala, Amandinha. Tá bom, mamãe. É a última, mamãe. É, Amandinha, a última colherada. Então, agora a gente pode fazer uma papinha doce pra chobimeja. Mas, Amandinha, não era só uma receita? Ah, mamãe, mas eu acho que as crianças querem ver duas. Quem quer ver duas receitas, escreve aí pra eu saber. Quanto isso, mãe, dá só aquele restinho que chobou ali na colherzinha. Tá bom, Amandinha. Vamos ver o que as crianças vão falar, hein, Amandinha. Hum, elas vão falar que eu quero outra receita. Hum, 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 hum. Que velho, mamãe. Lê aí, então, Amandinha. Eu quero outra receita, outra papinha doce. Tá vendo aí, mãe? As crianças são tudo joiudo igual a mim. Hum, 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 hum. Então, vamos lá, Amandinha. Qual vai ser a receita doce? Ah, mamãe, vai ser uma mousse bem que é moja de chileja. Ah, boa ideia. E agora nós vamos usar esse liquidificadorzinho aqui? Não vai ser mais na batedeira? Não, mamãe. Você não sabia, assim? Que mousse te faz no liquidificador? Ah, eu não sabia, porque a receita é sua, Amandinha. Então, vamos lá, minha assistente. Vamos começar a receita. Bem, a receita de mousse da Amandinha é tirar a tampa do liquidificador. A mamãe tá tão engaixadinha hoje. Ah, Amandinha. Depois disso, eu vou colocar um pouco de água pra poder fazer essa mousse bem gostosa. E é de cereja, né, Amandinha? É, sim, mamãe. Eu adoro, beleza. Então, pra essa mousse de cereja, eu vou usar esse corante aqui, rosa. Vamos abrir aqui. E eu vou colocar algumas gotinhas aqui. Deixa eu ver quantas gotinhas. Uma. Ai, meu Deus. Esse aqui tá um pouquinho difícil de sair as gotinhas, hein? Uma. Opa! Saiu bastante. Agora já tá bom. Chega, porque caiu uma gotona. Ah, uma gotona! E pra completar essa mousse de cereja, vai um ingrediente especial, que é a farinha de trigo. Não é isso, Amandinha? É, calma. Tem que colocar o tigo aí, mamãe. Coloca! Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de colheradas, porque a mousse é um pouquinho mais durinha do que a sopinha das meninas. Então, foram três colherzinhas, quatro. Hum, será que já tá bom? Vamos ver. Vou colocar a tampinha e vamos bater. Será que vai ficar boa essa receita da Amandinha? Ah, eu não sei se a Amandinha é uma boa cozinheira. Ainda vamos descobrir daqui a pouco. A sopinha de ervilha, papinha, ficou gostosa. Ah, vai ficar legal. Olha só como é que tá ficando. Prontinho. Agora eu acho que já tá bem cremosinho. Vamos ver. Ah, olha só que delícia. Eu acho que as meninas vão gostar mesmo, hein? E eu acho que a Amandinha é uma boa cozinheira. Ah, não é pra me gambar, não, sabe? Mas, assim, é verdade que eu cozinho muito bem. Mamãe, vai lá, me dá. Pera aí, Amandinha, que eu vou colocar num pratinho pra você e a sua irmã comerem. Não, mamãe, no pratinho, não. Você não sabe, assim, que uma mestre cuca, cozinheira, chefe de cozinheira, bebe a live, Amandinha, nenenzinho da mamãe. O quê, Amandinha? Lá vem você com as suas mamotas. Você não sabe, assim, que tem que experimentar, assim. Na boca? Como, Amandinha? Na boca? Como? Na boca, mamãe. Coloca o liquidificador aqui na minha boca, olha, me dá. Mas, Amanda, isso é porcaria. Você tem que comer no prato, no copinho. Ah, mamãe, e a chechê hoje é brincadeira. Depois você lava o liquidificador. Ai, meu Deus. Tá bom, então. Primeiro eu vou dar pra Lulu pra ver se ela gosta. Tá bom, mamãe? Dá pra Lulu. Minha Lulu, você vai querer que a mamãe coloque num pratinho pra você ou vai querer fazer a mesma bagunça da Amandinha? Oh, mamãe, eu quero fazer a mesma bagunça da Amandinha. Ah, mas eu sabia que em casa, quando uma inventa uma bagunça, todo mundo vai junto. Tá bom, Lulu. Vamos lá, então, hein? Prepara. Muito delícia, mamãe. Eu adorei, mamãe. Você gostou, minha Lulu? Eu adorei. Não é só o macarrãozinho que é gostoso, não. É verdade, tá vendo? Tem que provar várias receitinhas porque tem muita coisa gostosa. Bem, eu só acho que agora é a minha vez de me fartar. Tá bom, mamãe. Deixa a mamãe te segurar aqui. Vai lá, mamãe. Manda a baga. Dá pra mim. Ai, o que que eu não faço de bagunça pra essas minhas meninas, hein? Toma, Amandinha. Baixa o bracinho. Tá bom, mamãe? Meu Deus, que delícia. Isso que é vida. Lota do bolso. Ai, meu Deus. Eu não quero mais nada. Eu não vou dar nem tal pra minhas crianças. Mamãe, me dá tudo. Não, Amandinha, vai dar de barriga. Ai, criança, tchau. Mamãe, deixa mais de pouquinho. Ai, meu Deus. Já que a Amandinha não deu, tchau, criança. Tchauzinho pra vocês. Um beijo. Não esqueça de deixar nosso like, hein? Pra gente saber se você gostou desse vídeo. Ah, e se você quiser mais comidinha, qual comidinha que você quer? Escreve pra gente aqui, pra gente saber. E aí